Olá, tudo bem? Meu nome é o Caminho e seja bem-vindo ao meu canal TempoFan. Um filme que estreou em 2020, é o filme Epa! Cadê o nó? É, um filme que tem animação, tem aventura e tem comédia. A deriva em uma imunação, dois naufragos desajustados, dois naufragos desajustados, lutam para reunir uma família pouco optodoxa, superar um vulcão e negociar um acordo de paz em uma arca de rancher. Epa! Cadê o nó? É, dois. É um filme que estreou em 2020, uma comédia, tem animação, aventura. Se você gostou, se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes e séries. Tchau!